Já sofri tanto em minha vida Aventura de um novo amor Aventura, sempre aventura E a marca desilusão Sempre amando a pessoa errada Só gostando de quem não tem coração Você foi mais um amor perdido Foi mais uma esperança em vão Confiei tanto em suas juras Entreguei o meu coração De mim você fez tudo o que quis Fui festeca em suas mãos Mas você me jogou para o alto E sem pena me deixou cair no chão Minha estrada é cheia de espinhos De amargura e decepção Vivo sempre trocando carinhos Por despreza e gratidão Aventura, sempre aventura E a marca desilusão Sempre amando a pessoa errada Só gostando de quem não tem coração Minha estrada Minha estrada